Eu tô perdido em um lábio Por mais que eu ande e não encontre uma saída Não consigo nem descrever o que eu tô sentindo Meu coração quebrado e minha alma tá vazia Eu me encontro só quando eu vejo você As lembranças me falam que é felicidade Como eu fui deixar isso acontecer Você ir e só deixar ficar saudade Eu fecho os olhos e lembro dos seus beijos O cheiro do shampoo ainda tá no travesseiro O meu mundo caiu depois que cê se foi Mas infelizmente não posso amar por dois Eu lutei até onde eu pude conseguir Fiquei de pé até a hora de cair Eu tô cansado das coisas que eu já vivi Eu só sei que... Eu tô perdido Preciso me encontrar Eu tô sofrendo Porque você não vai ficar Eu tô perdido Preciso me encontrar Eu tô sofrendo Porque você não vai voltar Seu sorriso é meu pior ponto fraco É que você é tipo minha criptonita Pode deixar que eu mesmo junto os caco Enquanto você sai da minha vida Falam tanto que é sempre aprendizado Luz enchem de frases tão motivacionais Mas isso não cura nenhum machucado Na verdade, isso só piora mais Olha todas as lembranças que nós temos E espero que um dia cê lembre de mim Nada pago que um dia nós já fomos Mesmo que isso tudo tem um fim Eu tô perdido Preciso me encontrar Eu tô sofrendo Porque você não vai ficar Eu tô perdido Preciso me encontrar Eu tô sofrendo Porque você não vai voltar Eu tô perdido Preciso me encontrar Eu tô sofrendo Porque você não vai voltar